Vi o sofrimento que ele estava tendo diante da proibição que a mãe, a genitora, impôs em ele não poder ver o próprio filho. Entendeu? Nem que Alexandre tivesse violentado mesmo a ex-mulher dele. Como a gente havia dito no começo, Júnior, não podemos misturar a briga de gente grande com a criança. A criança, ela tem o direito, a criança, tanto quanto o pai, de ter o convívio do pai. E o pai tem o direito de ter o convívio com o seu filho. E isso me machucou muito, me doeu muito ver o sofrimento do Alexandre e não poder ver o filho. Demorou bastante tempo para a gente conseguir que ele pudesse retornar ao convívio do filho. Foi isso? Foi emocionante aquele dia, né? Foi emocionante. Foi emocionante. Estou até meio embaralhado aqui. É verdade. Lembra, né? A gente ficou contando os dias. A gente vibrava junto, né, Alexandre? É, você foi numa tarde, ele veio, foi pesado, né? Mas foi, eu consegui com ele ficar com algumas horas, né? E depois, nós foram, do dia do fato, 44 dias, né? Sim. Foram 44 dias, né? Eu lembro que você falava, você falava assim, confia em mim que eu vou resolver. E eu falava, tudo bem, doutor, mas quando vai ser? Calma. Aí o dia passava, passava, você falava, confia que eu vou resolver. Até que o dia que você falou, amanhã você vai ver seu filho. Foi uma visita assistida, me senti muito humilhado, mas eu nem liguei, sabe, doutora? Eu só queria ver o Alexandre naquele dia. E imagina a falta dessa criança do pai, da presença do pai. Com toda certeza. Fala uma coisa, doutor, aproveitando que você estava falando com a prima do Enio, não sei o que. O Enio, quando veio aqui, disse que já conhecia o Alexandre há muitos anos, já conhecia o Alexandre também há muito tempo. E Ana Hickman, você já tinha visto? Sempre havia, mas eu nunca troquei uma só palavra com ela. Nunca conversou? Não, nunca conversei. Sempre o Alexandre foi, me perdoa, mas eu vou dizer como diva, não como advogada. Tá. O Alexandre sempre foi muito solista, muito educado, muito gentil. Nós estávamos mesmo no casamento de um primo meu, do qual ele era padrinho. Ela, em momento algum, me cumprimentou, ou me deu uma boa tarde, ou qualquer coisa que fosse. No casamento? No próprio casamento. Alexandre veio, nos cumprimentou, sentou, conversou com a gente. Você lembra, né, Alexandre? Lembro. Então, assim... Isso foi quando, o ano mais ou menos? 2017. É, olha, eu nem lembrava mais. Mas eu acho que deu. É 2017. 2017, exato. Eu acho, se não me engano, foi em dezembro? Foi em dezembro, doutor. Foi em dezembro, né, Leandro? Então, assim, acho que no aniversário também do meu tio que faleceu, né, Leandro? Sim, sim. Vocês estavam também. Sim, sim, de 60 anos. Ela nunca deu bom dia, nem boa tarde. Nunca. Então, assim, estou dizendo o que eu participei, tá? Sempre vi que o Alexandre foi muito educado, sempre muito solista e muito gentil. Não conheço a ex-mulher dele, Ana Hickman, não posso julgar o comportamento dela, mas estou dizendo só que eu a conheço de vista, nos lugares onde a gente se encontrava. Você acha que essa antipatia, de repente, deve ser por causa do doutor Enio? Alguma coisa? Não, não. Isso foi antes do divórcio. Foi lá atrás. Não, Ana sempre foi seletiva, querido. Foi lá atrás, antes de tudo isso. Ana falava com quem interessava. Ana se comunicava com quem interessava e Ana era prussiana nos seus atos. Ela só movimentava a tropa se fosse para o interesse da tropa. Simples assim. Mas eu não a conheci. Entendi. Teve mais alguma outra festa, assim, que você chegou? Ou foram esses dois eventos, assim, basicamente? Que eu me lembro foram esses dois eventos. Casamento e aniversário. Até porque eu era muito nova antes, né? Não me recordo. Teve algumas outras, eu acho, que nós nos encontramos, mas eu não me recordo. Alexandre, lembra de alguma coisa? Teve, houveram alguma... Teve, teve sim, teve. Mas eu não sei, acho que pelo menos umas dez vezes. Mas as coisas eram muito separadas. Porque como a Ana não se misturava, eu era obrigado por fazer, para não deixar a Ana sozinha, fazer companhia a ela e não interagir com as pessoas. Havia sempre esse senão. A Jaique, quando eu era com a patota dela, eu tinha que engolir aquela patota dela. Principalmente aquela gente da Record, aquela gente insuportável, falsa, que, aliás, comeu várias vidas de graça na minha casa, eu tinha que aturar aquela gente insuportável. Desculpa o desabafo, não ia poder dar a chance. Não, não, não.